Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebral. Eu sou o Leandro Caffa e está no ar mais um Crebral Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tiburízea. O áudio fala por mim em português e a legenda em inglês. Crebral compartilha o primeiro vídeo com sua filha no Instagram, tão adorável. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Meu Deus, que fofura! Crebral quer deixar a Tim Breezy louca de felicidade esses dias. Veja a seguir vídeo mais novo da bebezinha do Crebral. Que fofura! E aí, gostaria de ver aquele Belly Love, hein? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Crebral também compartilhou uma nova foto super estilosa ao lado do seu carro. Crebral compartilhou a imagem do seu álbum com a legenda. Estou apenas tentando sobreviver à noite e seguir meu próprio conselho e nunca mais amar. Crebral via Instagram. Tim Breezy não deixa de fazer stream do álbum Breezy. Crebral merece muito. Vamos, vamos! Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na São Tim Breezy! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Crebral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Crebral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Tim Breezy! Por maior que seja, não há obstáculo que não possa ser superado. Deus é contigo. Acredite! Se inscreva no canal! As barreiras do impossível caem quando você coloca Deus No comando da sua vida As barreiras do impossível caem quando você coloca Deus No comando da sua vida